Primeiramente, bom dia. Eu vou começar com a pergunta, como é que você começou nessa profissão? Comecei a acontecer da escola, comecei a trabalhar com o meu pai, com os 12 anos. Mas naquele tempo não havia as máquinas, as britadeiras, então partia-se a pedra para os cabocos das casas, para a construção e depois aproveitava-se a pedra melhor para a calçada. E eu, com 12 ou 300 anos, já comecei a querer fazer a calçada. Depois fico continuando até que ganhei prática e com 16 ou 17 anos já cortava bem pedra, só que o corte da pedra aqui, por exemplo, nas pedreiras, não era tão perfeito como os homens que também sabiam assentar a calçada. Então, em Lisboa, trabalhava-se no desenho e eu, como gostava de desenho, fui lá pedir trabalho e fui para lá. E depois, quando tinha 19 ou 20 anos, já era um dos melhores portadores lá em Lisboa. Como é que você faz? Quais são as suas técnicas e materiais? As técnicas, o material, a pedra tem que ser uma pedra que seja escolhida, que seja própria para fazer a calçada. Depois tem que saber cortar a pedra, conforme o tamanho da encomenda da pedra, pode-se fazer a pedra a 10 cm, a 8 cm, posso fazer a 6 cm, posso fazer a 4 cm, que já é para o mosaico, e eu consigo fazer a 3 cm, a 2 cm, a 1 cm, o que for preciso, eu consigo fazer na pedra. Depois, para fazer um trabalho na calçada, tem que saber tirar os níveis do chão, tem que saber as alturas conforme o tamanho da pedra para pôr a pedra no chão e, para um trabalho de ser bem feito, tem que saber bem cortar a pedra, porque a maior parte das toras, o principal é o corte da pedra, para depois ficar igual uma à outra. E muitos não sabem cortar a pedra, sempre o pé de qualquer maneira, porque não são perfeitos, porque não aprenderam, mas eu sempre gosto de aprender e ainda hoje gosto de aprender. Então, você aprendeu essa profissão com os seus pais ou você fez uma especificação profissional? Não, o meu pai comecei a trabalhar no bruto, no bruto. Depois em Lisboa, eu me aperfecionei com outros mestres, mas naquela altura eles nem sequer ensinavam nada, só que eu dizia que tinha que aprender também a sentar pedra para comigo e depois deles saírem embora e eu fazer. Quando eles deram para ela, sabia igual a eles, foi assim. E quais são as suas expectativas do futuro dessa profissão? Serão jovens? Houve uma altura que também havia muito trabalho e todas as pessoas gostavam de aprender para ganhar também mais algo e aprenderam o ofício. Mas agora, como ultimamente tem havido menos trabalho, muitas pessoas desistiram, rapazes novos desistiram. Mas nós, há uma organização que está na Calçada Portuguesa, que eu fui representar no canal História e está a passar no mundo. E esse trabalho, porque Portugal está a ver se consegue ser património mundial. Se for património mundial, o CIE vem, vai entrar com dinheiro para desenvolver. E aí talvez depois a rapaziada mais nova tem de agosto. E se eu cá estiver, ainda estou disposto a colaborar, a ensinar aquilo que sei, para que outros também venham a saber. Porque isto é marte que a gente parece que é fácil, mas não é fácil. De uma pedra de 100 quilos e diminuir a um centímetro, não é fácil. E sinto-me também muito orgulhoso que sou português, que trabalhei na Califórnia, num país que tem 80 milhões de habitantes e eu desiba comigo. São 80 milhões, mas não há um aqui, americano, que sabe trabalhar igual a mim no meu ofício. Também, portanto, porque há muitos serragueiros, há carapinteiros, mas assim da pedra não é... Há muito poucos a fazer o trabalho que eu consigo. Fazer na pedra há muito poucos. Porque eu consigo fazer qualquer desenho e trabalho a pedra em sexto avado, oitavado, em que se dá, malhete a pedra, que é difícil. Mas tudo se aprende, é preciso é gosto. É verdade. E tem alguma premiação, algum reconhecimento? Quais são os seus reconhecimentos? O meu... Eu já há dois anos atrás, como fui representar Portugal, fiz no canal História, fiz o emblema do canal História e fiz mais ou menos assim, mais ou menos assim, maiores. E então veio também o senhor de Porto de Mós, arquiteto, veio de Lisboa, veio de Sesimbra. Pois a Câmara de Sesimbra, como eu sou o único no Conselho a trabalhar, há mais algumas pessoas, mas não sabem fazer, pronto, não têm gosto e não sabem. E eu fui condecorado pela Câmara de Sesimbra, há dois anos. E tenho um diploma também passado pela Câmara de Porto de Mós, que fui a um concurso a Porto de Mós, éramos 24 e eu fiquei em terceiro lugar. Mas depois, quando fui para representar Portugal, o arquiteto convidou-me a mim para ir representar Portugal. E há um senhor, que é o Ernesto Matos, que se interessa muito da calçada portuguesa, que está a tratar todas essas coisas para ver se Portugal é património mundial. São só essas as perguntas, obrigada. 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 Estão a ver? Sim. Obrigada. Agora eu abro e fico assim. Quantos anos para conseguir fazer isso? Não, já. Isto não é todas, há muitas pessoas que, quando uma vida inteira, nunca sabem, nunca aprendem. É preciso a gente ter gosto e, para se conseguir, a gente tem que fazer muitas vezes e faz doer as mãos. Mas eu gosto. Quanto mais difícil, mais eu gosto.